Mas se eu tinha sido eliminado, eles vão fazer o que? Vão fazer o que? O que eles vão fazer? Ah, você tomou punição por fazer a live? Também, 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 também. Ah, porra! Oh, rapaziada, os caras da Nip é meus parceiros, mano. Aí você caiu contra o time profissional, que além de os caras serem profissional, os caras são meus amigos, mano. Os caras vão ter lá? Porra nenhuma que vão ter lá, velho. Pô, ter lá contra a time que a gente montou em uma hora. Os caras amassaram a gente na paz ali, mano. Nem precisou de nada. Tá louco? Ainda mais do time da Nip, que time bom, velho. Não, você é louco, velho. Mano, eu acho que, guys, eu matei 12 nessa partida. O cara que, segundo, que matou a mais que veio junto comigo, foi o Romeu, que matou 3. Não, mano, que dificuldade que eles tiveram, guys. A live do Cammy tava engraçada. O que o Cammy fez de live? Cammy é... Cammy é da hora demais, velho. Que moleque da hora, velho. 10 segundos, 30 segundos. Ele foi pra rolê ou ele fez gameplay? Quando esse arrombado faz live de rolê... Nossa, eu sou fã doido. Câmera principal? Tem cara, tem cara, tem cara. Repolda o munição, me dá a cobertura! Que bosta, velho. Aí, peraí, acho que dá pra você sair. Peraí, peraí, tem postuca ali. Aí, acho que dá pra você sair pra direita. Não tá mirando aí, pra direita. Tem cara, não tá mirando aí, pra direita. Mano, fica lá, fica lá, fica lá, tá de ato ainda. Entrou ele, entrou ele. Tá, tá lá, hein, velho. Ali do Corredor da Morte. Guys, é metal, metal, guys. Metal, 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 já, guys. Tá porra, mano. Ah, ele subiu... Ah, mano, como assim ele subiu essa metal aí no do tio, mano? Nem escutei essa porra de cerame, velho. Eu não escutei essa porra desse arame, mano. Caralho, mano! Caralho, mas eu não escutei porra nenhuma, galera. Como assim, mano? Guys, pega um lesionzinho, alguma... O Fenrir, alguma coisa. Eu vou defender ele batendo no PC ali, igual o doido no quadrado. Nossa, mano. Que porra, velho. Caralho, mano. Eu tô indignado que eu não escutei essa porra, mano. Tudo bem, tava de Nock, mas porra, o Nock virou o quê agora? O capeta? Ela pula o arame. Tá muito baixo o barulho do arame, mano. Muito, mano. Eu não escutei, viado. Quando sou eu subindo essa escada aí, filho. É bem sempre negado. Eu ia falar isso. Eu ia falar exatamente isso, mano. O bagulho parece que tá, mano, um guizo gritando no bagulho. Sem arame, sem arame. Os caras ouviram o barulho do metal, filho. Subindo, aí vem. É bizarro, né, mano? É, mano. Eu não tenho sorte com esses bagulho, não, mano. Eu tenho que trocar de novo. Essa nota foi pelo Nock, não foi? Não sei, irmão. Não sei. Eu só vi ela subindo do... Tem quase essa nota foi pelo Nock, velho. Ô, Madarão. Manda pra mim no Fussu, porque eu acho que você não vai conseguir mandar, meu lindo. O bagulho. Bota um Leisure aqui na frente. Ô, Gi, bota um Leisure aqui na foto do PC, por favor, irmão. Carregando munição! Você quer comer Melo ou Leisure? Aí pra você? Não, Melo ou Z não precisa não. Coloquei uma na espada aí, tá bom? Só na metalzinha já tá gote. Já, por favor, do Faro do PC aqui, deixa só o Leisure usado, já tá suagem. Vai deixar... Vai deixar aberto o Pixel aqui, né? Faz a liga, se eu conseguir. Quem coloca outro Leisure? Deixa o Pixel aberto, que eu vou definir o PC aqui, pode deixar aberto. Vem carregando! Vem carregando! Deixa aberto lá, não vai ganhar. Pode, pode, deixa um, deixa com o Pixel, só. O que é isso, irmão? Muita bala do cara, viado. Irmão? Deixa eu ver esse aqui. É... Pera aí, né, Kit? Oi, Tom. Kit, eu não tô vendo ninguém ainda. A gente tá... Fora do bomb. Aí, do PC. Mano, tem dois e carinho, três e paz, certeza. Do KF e... Não, do KF e paz. Tá, tem rapel aqui comigo, guys. Tá, deixa eu passar a câmera. Fora da LED, ó. Trocando de carregador! Vai, 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 vai. Rapel do PC, rapel do PC, rapel do PC, rapel do PC. Rapel do padrão, Hitman. Rapel padrão, Caramba, você entrou, entrou. Ó, afiado. É bizarro, ele mirou pro lado certinho que ia entrar, véi. Ó, mais lábio, tem mais lábio. Não tem direito de ter mais lábio. Mas não entrei na mira, Deus. Não entrou ainda. Olha, ele vai para a porta e tudo desrevertado. Tem, tem do arsenal, tem do arsenal. Tem do arsenal um, guys. E outro aqui perto do Coneiro da Morte. Outro tá aqui atrás. Iniciou a plant no ping. Tem do arsenal. Trombou, trombou, trombou da esquerda, guys. Guys, metal é nóis, tá? Pode dar... Mano, só os caras de roca que te subiu o PC. Os dois, os dois. Corredor da Morte, um. Corredor da Morte, pulou. Rapel, rapel, rapel. Tá falando que é mais, tá? Boa. É mais, tá, meu irmão. Desativador encontrado. Valeu, viado. Ô, esse moleque, ele tem muita sorte, viado. Ó, você com certeza entrou na mira dele, mano. Ele matou eu entrando na mira dele, ó. Se liga. Igualzinho, viado. Igualzinho, mano. Eu acho que se você abre agachando... Eu agacho ali, eu mato ele, mano. Amassa ele, velho. Caralho, mano. Como pode, velho? Vamos pegar... Pega o mesmo lugar, guys. Vamos fazer a mesma. Ô, vou jogar safe. É, não, essa é boa. É só a gente jogar um pouquinho mais safe-izada. Marca de novo ali no Corredor da Morte, guys. Ô, pera aí, velho. Pera aí, a gente tem mira, mano. Os caras jogam bem, Otazão. Os caras jogam bem. Mano, ali eu ia matar uma veca, mano. Mas eu tava muito miado, mano. É, simplesmente, não tô clicando, não. Ah, é bom a mira, eu pego, mano. Quer que eu pegue? Eu pego. Deixa um corredor marcado no Corredor da Morte ali. Eu vou, de novo, colocar... Lume na PC, tá, guys? Tá, eu vou deixar os meus... Os meus jammer lá pra... 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 Proteja as bombas. Arame farfado, ok. Dois drones aqui embaixo. Três drones. Guys, vai ser PC, tá? Os drones tudo nascendo pra cá. Agora você me fez, mas agora não vê mais. É que eu devo passar a tripla aqui, o Arden. Repondo carregadores! Repondo munição! É, reforçaram errado aqui do PC, galera. Tá lá ainda, tá lá ainda Me avisa se tivesse a Corrida da Morte, tá? Mano, tá em sério mano Aonde? 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 Os caras lá embaixo, os caras lá embaixo É, os caras lá embaixo Perdido, mano Peguei um drone da Twitch Oh Repondo munição, me dá cobertura Tem mais um Tem porta PC mano Entraram embaixo aqui também, no banheiro Mata o Corrida da Morte, por favor Pode chegar não Não tem câmera mais Não tem câmera mais Dois caras PC guys, dois caras PC comigo Meu Deus, como eu saí de isso Tem gente Tem gente Boa, gote Dois caras PC guys Tem uma... 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 Tem uma paçarela É 9 lex 9 lex Tem uma paçarela 9 É sexy cake, tá no sexy Vai entrar sexy Tô cego, tô cego. Tô gravado com você, pont. Liga, liga a fonte, liga a fonte, peguei a fonte. É, 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 é. Reconda munição, me dá cobertura! Nossa, galera. Mano, que que eu consegui jogar esse round doido doideira, mano? Caralho, mano, os caras me bangaram, eu fiquei com dois caras no PC, eu saí correndo, viado. Só fugir. Cego! Essa partida aqui não é minha não, mano. Morri de costas já duas vezes e tomei uma tap lá pro glass, mano. O hitzão saiu correndo Eu só entrei no PC correndo e matei o cara Nossa, viado, você estourou muito ali Mano, simplesmente, guys, foi assim Entrou um cara na porta do PC E o outro cara já tava dentro da cantina Me bangando Quem que era o do PC? Quem que era lá fora? Ache? A time pegou agora no time, mano Eu mirei a escada, mirei, mirei, mirei Eu parei de mirar a escada, o cara tá lá Joga bem, ele tem a mira boa, mano Vamos ver como fica tão fraco aqui Tem um dock de novo, provavelmente vai estar defendendo o PC Mas dá pra gente trabalhar essa lastezinha, viu? Vamos fazer o domínio lastezinha ali Nasce mais alguém junto com a Twitch, guys, por favor Ah, não, eu faço, eu faço Guys, eu preciso do domínio na nash Quem puder dronar aí pra gente Vai você, ô, craquenzão Craquenzão Oi Vai você frente do termiteável E só pra sentir como tá o clima, tá ligado? Vai preparando o mapa, depois com alguma coisa você volta junto com a gente Galera, o que que eu fiz nesse round de palco? Foi doideira, tá? Essa foi doideira, Andrezão Vai picar tudo daqui no final de palco Ó, o que que eu posso precisar? O PC, Leste, o cara da nova, com certeza Carregando Você vai dronar com a Leste aqui O que que você, pera aí Fala na porta, fala na porta Fala na porta, fala na porta Toma o Doc, você miou ele Tá, Leste não tem nada, né? Fica no rapel, fica no rapel, perfeito, fica no rapel Só vem virar do escada aí então Peguei o dock Olha, vira escada, vira escada, vem do corredor ali então Correu, correu, entrou no escritório Tá, demorou, aqui eu vou botar clay aqui, preciso botar aqui pra ele Ele tem um cara dentro do IPC, ele pode vir lá pro... Drone de reconhecimento Lá pra planta Porta PC, né? Porta PC Tá, abre a tripa, 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 pode abrir a tripa Elas, é L Posso ter derrubado, tem um cara na tripa, tripa, fala a tripa, fala a tripa Não tem drone pra drone não aqui, pronto Ah, ninguém PC, guys Ninguém tem drone, guys? Tem um cara na tripla aqui ainda, né? Peraí, 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 vou tentar Ó, L, 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 L Peguei o cara do... L, L, L Tem da fonte, um, tem da fonte, tem da fonte Tá, da fonte, um, cadê no bomb, guys? Tem liga, tem liga lá na fonte Passou a liga, tô com oito bala, viado Sem cal, sem cal desse aí, sem cal Deve tá aí embaixo Nossa, viado, tá com oito bala, mano Nossa, viado, tá com oito bala, viado Galera, bate a cabeça, lembrei que sabia jogar Bora Jogaram muito, guys, papo reto Faz a mesma, faz a mesma Muito forte aquele domínio, mano E eu não gostei não, eu tomei bala Não, mas deu azar ali, né? Ah, meu Deus, sério Ó, casal, você tá muito azarado, viado Você tá muito azarado Não, não mexe, não mexe, não Você tava com a sense boa, viado É só se você não estiver confortável Se não estiver confortável, aí não tem jeito Aí mete e marcha Não sei, mano É que, mano, se eu entrar nesse língua aqui Eu não volto mais não, velho Da sense é foda Da sense é foda, não É que eu faço sup, mano Não, tá tranquilo, pode Não, é que eu sou sup, na real Eu tô jogando assim, porque Eu tô ruimzão de mira, pode De boa É, joga o que vocês quiserem, guys Se vocês quiserem, eu tiver a vontade Com o topo do eco Se alguém quiser idear esse aí Eu faço termite, não tem problema não, guys Mano, eu só jogo de termite e cai É a mesma coisa, guys? Faz a mesma, faz a mesma Eu vou fazer uma brava aqui, mano Mano, esses caras não tiver de loot Eu posso tirar essa grid aqui e pegar um Vou fazer a liga no PC de novo Igual o que eu queria agora Ô, cracklinzão Nasce o PC agora Quebra a porta do PC Quebra a janela Prepara o mapa só Depois inverte junto com a gente Só pra tirar os caras de posição Guys, a brecha vai ser Tá, a brecha vai ser De quem tiver dominando o last No sentido PC Vai ser o cara Comer pela janela, tá? Ele fez isso, velho Eu tava cravado Ele veio com o outro lado, mano Que porra, velho Que azar, Cazola Juro, mano Olha, aqui na leste O cara é forçando agora Então, o chanque dele aqui Vai forçando lá No fundo lá Fora, fora Fora, fora Ó, tem dois caras Que pra frente Ele tá aqui É PC quadrado PC no quadrado Se tá me olhando Que pra no quadrado Tá aqui no quadrado ainda Quadrado Abre, abrir No meio do PC No meio do PC Ah, vou pegar o cara Vou pegar o cara No quadrado Direita na Na Os PCzinhos, tá ligado? Então Peguei o cara do PC Peguei, PC meu Tem o cara do carregador Tem liga aqui pra... Tem pixel... Tem cara em baixo No meio do PC, no meio do PC quadrado Cheguei, peguei Mais um, mais um, corredor, corredor no L Entro do PC, quadrado do PC, agachado Agachado, agachado Agachado Tem cara em baixo Tem cara em baixo Tem cara em baixo Tem cara na fonte ainda Ai, o Amai na porta O Amai na porta do Bomb Ah, e um escritório, escritório Tá dentro do Arsenal, dentro do Arsenal Arsenal, Arsenal Peraí, posso pulando, posso quebrar Não, já sozinho Tem cheque, tem cheque Tomei bala, hein, guys O desativador não está mais sob sua guarda Resta um agente das forças aliadas Estamos no escritório Fonte, 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 fonte Calo de som, calo de som, fonte, fonte Direita, direita, na fonte Calo de som, tá, irmão? Não confia Bom menor, bom menor, exatamente aí Bom, moleque Boa 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 Nossa, cara Isso até que teco é boa, viado Isso aí é boa Nossa, jeguezão Oi, tal, não sai... nasce longe de mim, irmão Por favor Nossa, que loucura, mano, que bosta Provavelmente agora vai ser... Ó, guys, vamos fazer um direto agora Vamos fazer mid e domínio do PC e do... E direto Vai ser embaixo agora É, se for em cima, se for embaixo a gente... Se for embaixo a gente vai explitar os caras Eu vou precisar só de um dronezinho junto comigo, o arsenal, guys Eu vou precisar de um cara fora do janelo do sexy cake Um cara dominando lá nesse sentido, o PC E outro cara no janelo do servidor... do gerador, desculpa Aí se a gente fizer esse domínio, a gente explica os caras tudo Eu posso ir pro PC... é, pro PC não pro arquivos ali Quem que vai gerando sexy, guys? A gerando sexy vai precisar fazer uma agressivada Fui Perfeito, então Guys, nasce... nasce... Ó, nasce... ó, nasce... Nasce só um fora do PC, guys Nasce só... 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 eu e o... coisa, no caso Não, não, eu e você, ô... Oji Mantei, você vai fazer o domínio da... Você vai fazer o domínio da Leste Onde você vai entrar o... Eu vou entrar no arsenal, irmão No arsenal, deixa eu ver se... é, vamos ver se é em cima o bomb Passar o drone, é embaixo É embaixo, tá Ó, tem lesion, tem moz e tem cap, tá? Cuidado Faltam 10 segundos Nossa, mas é... em cima tá forte 5 por 3, então Mentira, Thiagão Jura, meu amor? Vou ver, você me dá na sua daqui, eu já olho, já Aqui ó, tá reforçado e fixo Não, perfeito Quem que vai fazer o drone pra mim, guys? Alguém consegue fazer? Eu tenho drone aqui na arsenal, guys Perfeito, eu já olho melhor Eu também Pode curar a porta aí, só Tem ninguém no pixel Perfeito, G Fez, tem link Guys, vem o cara do... 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 gerador, já Pode curar Nessa linha pequena... tá claro É, não tem ninguém Perfeito, tecniláful Sendo a fulmãs, gente Não tem ninguém Tá na fulmãs Segura aí Seguro aí Na fulmãs Foi PC, foi PC, vou ligar, vou ligar C4, gente, tem intel Ping é a câmera, ping é a câmera Eu tenho uma leste aqui, eu tenho uma leste Posiciona a câmera, galera Leste aqui, uma leste Eu estou C4 já Vou pegar tudo Ah, está corredor, esse cara já fell Pode ter passado a baranda aqui Peguei fell Peguei a câmera Desce Vai, vai Mais ou menos, pinta no lado Pinta no lado, pinta no lado Ele está aqui no pinto, na janela da direita Se é que eu ligo, eu ligo Tá Trabalhar um pouco de vertical aqui com a gente mesmo, tá 10 Banheiro, banheiro, banheiro Mancaram na janela soda Banheiro, janela soda Não vão se esconder Não vão se esconder Peraí Ah É o cara banheiro Banheiro? É, banheiro Estela soda Banheiro Banheiro Ele está ativo Protejam no atome Está no atome Está preso no atome Se não estiver ligado Fica em cima, tá? Trocando carregadores Eu não consigo subir Ó, está no atome aqui Era aberto Caralho Aliados eliminaram as forças inimigas Sério, velho Foda, Crisala O que eu joguei naquela primeira lá Eu não estou jogando nessa Não, mas eu... Crisala Ô, Gi O bagulho... Vocês todos estão jogando na da hora, mano É que essa daqui eu liguei o modo online, mano Ainda bem, velho Essa eu liguei o modo online, galera Não, só foram me dando a carro, mano Só foram me dando a carro Foi tudo, mano A carro foi excelente O Ninho ainda trouxe...